Boa noite, eu sou Renata Belzuncis, socióloga e economista do DS e este é o Giro Sindical, estreando na TVT. Todos os domingos, a partir de 21 horas, você vai encontrar aqui com a gente um conteúdo que mexe com a vida dos trabalhadores e de toda a sociedade. Por aqui passarão vários, vários dirigentes sindicais, especialistas em economia, especialistas em sociologia, pessoas que militam no dia a dia dos movimentos sociais e que muito tem a contribuir para a gente entender esse Brasil de hoje. O ano de 2022 mal começou e a reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer de 2017 já é alvo de fortes críticas, assim como de rasgados elogios. Por um lado, nós temos o governo Bolsonaro, que acaba de enviar para o Congresso Nacional, em 28 de janeiro, a medida provisória número 1099, tratando de um tema que aprofunda a reforma trabalhista, criando uma nova forma, um novo vínculo de contrato de trabalho. Por outro lado, nós temos o candidato à presidência da República mais bem posicionado nas pesquisas, o Lula, divulgando, fazendo circular amplamente através das redes sociais, que tem a ideia de revisar, de rever a reforma aprovada em 2017. O jogo, com relação à reforma trabalhista, continua, sim, sendo jogado. E para tratar desse tema aqui com a gente, a gente tem o Fausto Augusto Júnior. Fausto, muito obrigada por aceitar esse convite para estrear o nosso novo giro sindical, mantendo a parceria entre o DIES e o SintiCT, agora com transmissão e parceria também da TVT. Eu que agradeço o convite, Renato. Para nós é uma enorme possibilidade fazer um bom debate sobre as questões sindicais, as questões de economia, as questões que estão impactando a vida real da classe trabalhadora. Para a gente é sempre um grande prazer, e muito mais, tendo aqui no primeiro programa, abrindo essa série, abrindo esse programa de uma nova etapa do giro sindical. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Fausto, o governo Bolsonaro enviou, em 28 de janeiro, para o Congresso Nacional, a medida provisória número 1099, chamada Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. A intenção descrita na medida é mitigar e diminuir os efeitos negativos que a pandemia trouxe para o mercado de trabalho brasileiro e auxiliar a inclusão de jovens. No entanto, há uma forte reação das centrais sindicais exigindo, solicitando, a devolução dessa medida provisória. Explica para a gente o que é essa medida provisória e por que as centrais sindicais tomaram essa posição diante do tema. Renato, primeiro dizer que a medida provisória nasce toda torta. Nasce primeiro sem grandes debates com a sociedade, sem conversar com o movimento sindical, e, além disso, o que a gente vê é que ela começa complicada já no próprio nome. Porque trabalho voluntário é muito diferente do que, inclusive, está proposto ali. O trabalhador brasileiro, hoje, com uma taxa de desemprego que passa dos 12 milhões de desempregados com quase 12 milhões e meio de desempregados, está precisando de emprego, está precisando de trabalho remunerado, está precisando conseguir recursos para manter a sua família e não um trabalho voluntário. Mas, ao mesmo tempo, a medida não se trata necessariamente de um trabalho voluntário, ele se trata de um programa em que os municípios poderão aderir, e aí, nesse processo de aderção, eles vão poder criar algumas vagas, alguns postos de trabalho, vinculados, na sua grande maioria, ali aos trabalhos efetivos que a prefeitura tem, principalmente ali de, enfim, cuidado da cidade, etc. e, de alguma forma, seriam remunerados. Seriam remunerados por uma bolsa, teria uma junção ali desse horário em que uma parte da jornada é o trabalho propriamente dita e uma outra parte, qualificação profissional. Mas tem muitos problemas ali. O primeiro problema é que não tem dinheiro. Acho que esse é o problema básico de uma MP desse jeito. Ou seja, o governo joga para os municípios, basicamente, efetiva a adição do próprio programa que ele desenha. O que não faz muito sentido, porque cada realidade do Brasil tem uma realidade. Então, cada município deveria poder, minimamente, organizar ali o seu programa de emprego e renda, de alguma forma, vinculado à sua realidade. Outra questão é que, ao estabelecer alguns mínimos, os mínimos não são os mínimos dos direitos, como, por exemplo, o salário mínimo. Então, você vai entrar num programa como esse e não tem garantido o recebimento nem do salário mínimo mensal, que é básico, constitucional, está garantido para o conjunto dos trabalhadores. Isso é muito grave, é uma questão bastante importante. A outra questão, que aí sim, isso tudo tem a ver com o governo federal, é que esse tipo de trabalho, se você adentra esse tipo de trabalho, ele deveria ter os direitos trabalhistas minimamente garantidos. São mínimos direitos previdenciários. E nem isso é garantido. Ou seja, o tempo que você passar dentro desse posto, desse programa, não vai ser contado para a Previdência. E, por fim, eu acho que é uma questão bastante importante para a gente olhar um pouco, é um programa que vai até o final do ano. É um programa claramente eleitoral e claramente tem uma intenção que, de alguma forma, ele atravessa esse período eleitoral e funciona ali como um mecanismo para o governo dizer que tem alguma política ativa de emprego. Quando, na verdade, a gente sabe que esse programa está completamente desassociado a uma discussão mais efetiva que o Brasil precisa de geração de emprego e renda, de criação minimamente de uma condição melhor de trabalho, de vida para o conjunto da classe trabalhadora. Vamos lembrar, a última pesquisa com relação a emprego e desemprego mostrou que o trabalhador brasileiro hoje tem a menor renda desde quando a pesquisa foi construída em 2012. Ou seja, é algo para a gente pensar bastante. O trabalho está muito difícil, o emprego está muito alto, as condições estão muito precárias e cada vez mais o trabalho está ganhando menos. Esse programa não responde aos dilemas maiores que a sociedade está pedindo. Ele simplesmente é um grande outdoor para o governo Bolsonaro para tentar dizer que está fazendo alguma coisa, quando, na prática, muito pouca coisa está sendo feita em relação a isso. Discussão de frente de trabalho já existe há muito tempo. É possível fazer discussões muito mais interessantes, muito mais importantes, respeitando os direitos dos trabalhadores, o conjunto das necessidades previdenciárias e, ao mesmo tempo, lidando com uma questão bastante importante. É um programa que está direcionado para o jovem e direcionado para quem tem mais de 50 anos. Quando a gente fala do jovem, seria fundamental que o governo Bolsonaro fizesse, o governo Bolsonaro, os governos estaduais, enfim, fizesse uma grande discussão de como é que a gente vai lidar com a enorme evasão que a gente viu nas escolas, principalmente no ensino médio, evasão do jovem, no meio da pandemia e no meio de uma crise econômica monumental. Então, quando a gente faz o debate com relação a qualquer programa que envolva a juventude, a gente precisa pensar nisso. Como é que eu faço a transição entre a escola e o mundo do trabalho? E como essa transição coloca o jovem dentro de uma condição de trabalho não precária? Coloca ele numa linha do ponto de vista do trabalho, numa carreira dentro de uma lógica ocupacional e, de alguma forma, coloque ele no sentido de um trabalho mais estruturado, num trabalho com uma remuneração garantida mínima e com direitos, e não o que está apresentado ali. Na outra ponta, com relação aos mais velhos, acho que esse é um debate que precisa ser feito. Na verdade, qual que é o grande problema? O problema de quem tem mais de 50 anos não é estar desempregado, porque, inclusive, a taxa de desemprego dessa faixa etária é mais baixa do que a da média. O problema é que nós retardamos, nós não, o governo Bolsonaro, a partir da reforma da Previdência de 2019, retardou a aposentadoria das pessoas. Em vários casos, vem, inclusive, achatando os benefícios previdenciários. Então, o que falta, na verdade, para o trabalhador, o trabalhador aposentado é recursos para não precisar estar no mercado de trabalho e pressionar ainda mais a taxa. E não é isso que ele faz. Então, para justificar o que ele já fez na reforma previdenciária, ele tem um programa para dizer que está criando mecanismos de gerar emprego para aqueles que precisam trabalhar, é simplesmente porque a sua aposentadoria não cobre as suas contas no final do mês. Estudido isso sobre a EP 1099, a gente vai fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já. Bom, voltamos aqui para entender um pouco mais o que está acontecendo nesse Brasil com os direitos dos trabalhadores e a gente tem um fato falso no início desse ano, em dia 4 de fevereiro, de janeiro, desculpe, quando o Lula publica um tweet que eu vou abrir as aspas para dar exatamente a declaração dele. Abre aspas. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Fecha aspas. Lá na Espanha, a reforma trabalhista aconteceu em 2012 com muito das promessas de que a reforma trabalhista de 2017 aqui haveria de alcançar. Lá houve um balanço de que não foi o efeito esperado e hoje acontece um movimento de desfazê-la. Aqui no Brasil, é possível, já nessa altura do campeonato, a gente ter um balanço da nossa reforma trabalhista de 2017? Sim, Renato. Eu acho que esse é um bom debate para a gente fazer. O primeiro é, afinal de contas, o que a reforma trabalhista dizia? Ou prometia? Ela prometia gerar emprego, prometia aumentar a renda, prometia melhorar a vida das pessoas e das empresas. Muito bem, nós já estamos aí de 2017, estão entrando em 2022, e está muito claro que isso não aconteceu. E muitos ainda vão, o próprio governo vai dizer que isso tem a ver com a pandemia, etc., mas vamos lembrar que em 2019 não tínhamos pandemia, já tinham dois anos de reforma, e a situação era a mesma, se não até pior. Então, assim, é bom lembrar, a taxa de desemprego não caiu, a renda do trabalho vem, ano a ano, se reduzindo, e, além de tudo, a taxa de informalidade vem crescendo. Ou seja, a reforma simplesmente não atingiu nenhum dos seus objetivos declarados. Agora, ela atingiu os objetivos não declarados, que é o enfraquecimento do movimento sindical, que foi a retirada da negociação coletiva como a principal referência de relações de trabalho no Brasil, e empoderou as empresas em relação à relação capital-trabalho. Então, desbalanceou a relação. Isso era intencional, porque aquela reforma, vamos lembrar, ela foi desenhada pelos sindicatos patronais. Principalmente, vamos colocar ali a pauta da CNI e CNC, que foram bastante importantes na construção daquela reforma. Ou seja, tal qual a gente viu na Europa, na Espanha, a gente assistiu aqui no Brasil, ela não se realizou. Mas aqui é um pouco mais grave, porque na Europa você ainda tem um mercado de trabalho mais homogêneo. Quando a gente está falando de direitos, de informalidades, de acesso a direitos, é algo muito mais homogêneo. Aqui no Brasil, nós temos um drama muito grande da informalidade. Quase metade dos trabalhadores estão fora do sistema de direitos, estão fora dos direitos previdenciários. E, de alguma forma, esta reforma dizia que ia formalizar. Porque essa, inclusive, era uma tese. Diminua-se os direitos e as empresas formalizam. E a gente viu o quanto era falsa essa afirmação. Na verdade, você pode reduzir os direitos a quase nada, mas é muito mais barato manter o informal. E a lógica da informalidade faz parte da estrutura do capitalismo que organiza aqui a exploração no Brasil. Então, esse é um dado bastante significativo. Então, quando a gente fala nesse debate agora, rever, não rever, que caminha, esse é um debate que a gente precisa fazer. É bastante importante ficar muito claro que a reforma, ela tinha uma intenção, tinha um sentido e tinha uma ideologia por trás. Claramente, ela vinha de uma ideologia liberal, neoliberal, tinha a ideia de amplificar os poderes das empresas na relação capital-trabalho e numa lógica que mudava a relação coletiva para uma relação individual, quase que contratual. Então, o trabalhador está sendo contratado por aquela empresa e ele e aquela empresa que se resolvam. Quando, na verdade, a nossa tradição no Brasil e a nossa defesa histórica é que essas relações precisam ser mediadas pelo coletivo. E aí, por isso, o sindicato. Por isso, a negociação coletiva, a convenção coletiva, os acordos coletivos. Algo que foi bastante enfraquecido no meio da reforma de 2017 aqui no Brasil. Fausto, considerando, então, que tal qual na Espanha a nossa reforma não cumpriu o prometido, aqui ela também deve ser revogada? Esse debate de revogar ou não revogar é um termo que a gente acaba se utilizando. Revogar é sempre uma coisa muito complexa. Na verdade, o que você faz é encaminhar um outro projeto de lei, outras leis que alteram essa reforma em parte ou no todo. Essa é uma grande discussão. Agora, a questão maior para nós, Renata, é muito menos se a gente revoga ou não revoga, mas, afinal de contas, qual o marco trabalhista que nós devemos defender do ponto de vista do interesse dos trabalhadores? Há muita coisa naquela reforma que precisa ser simplesmente deixada de lado. Nós precisamos acabar com aquilo. A negociação individual é uma delas. A negociação individual não só enfraquece os sindicatos, como reorganiza e pende a balança da relação capital-trabalho. Ela precisa ser abolida. Então, você precisa mexer ali fortemente nesse debate. E aí não é num item só, é em vários itens da própria reforma. Mas não é só isso. Nós também precisamos propor soluções, de fato, que incorpore essa massa de trabalhadores informais. Como é que nós garantimos direitos, no mínimo os direitos previdenciários, para o conjunto da classe trabalhadora? Isso é um debate que a nossa sociedade precisa fazer. Mas, na verdade, nós precisamos de uma longa discussão, de uma boa discussão na nossa sociedade, e a gente garanta direitos para trabalhadores, direitos iguais para trabalhadores iguais. É claro que nós estamos numa diversidade, nas desigualdades, nós temos que lidar com tudo isso. Mas, objetivamente, nós precisamos garantir que aquilo que nós entendemos como direito trabalhista, em especial os vinculados ao conjunto dos direitos sociais, se universalizem. Este debate é bastante importante quando a gente vai fazer o debate de uma outra situação, uma outra legislação, e eu gosto de dizer um outro marco trabalhista. O modelo que a gente tinha antes da reforma de 2017 era bom? Não era bom. Ele deixava metade da sociedade fora. O modelo que se estabeleceu a partir de 2017 é bom? Não, ele é horrível. Ele é pior do que o anterior. Mas, agora, o que nós queremos? Esse é o grande debate que nós temos que fazer quando a gente fala de pauta trabalhista. Nós precisamos ter uma legislação trabalhista, uma legislação que garanta direitos, garanta representatividade, que fortaleça a negociação coletiva, e que, de alguma forma, dê um novo horizonte das relações de trabalho no Brasil. É um debate bastante importante, é um debate que vai ser central nas eleições. Eu gosto de dizer que bom que saiu o tweet, porque o tweet mudou a nossa pauta. A gente estava discutindo, no final do ano passado, a reforma trabalhista do Bolsonaro, que, de alguma forma, ele apresentou agora com o trabalho voluntário, ele nasceu a MP, e vai apresentar mais. E, com esse debate, a gente conseguiu dar um passo seguinte, que é fazer o debate sobre qual reforma, sobre qual marco trabalhista nós vamos defender. O movimento sindical, os progressistas e aqueles que acreditam num Brasil mais justo. Vamos ver se, no próximo bloco, a gente dá alguma saída para essa situação? Então, fiquem aí um pouquinho, que o Giro Sindical volta já. Voltamos, e agora vamos ver se a gente encontra alguma luz no fim do túnel, Fausto. Vamos lá, hein? Vamos lá. A pauta antitrabalho, antitrabalhadores, ela passa no Congresso Nacional, porque os interesses da maioria das pessoas, que são as pessoas que vivem do trabalho, não estão ali proporcionalmente e devidamente representados. A gente vai ter eleição esse ano. A seu ver, a eleição é uma oportunidade para a gente parar com esses ataques, e, conforme você explicou no bloco anterior, para a gente buscar reverter aquilo que a gente precisa efetivamente reverter? Não há a menor dúvida, né, Renato? Acho que assim, nós vivemos numa democracia, podemos ter muitas críticas, mas ainda é o melhor modelo político, o regime político que a gente encontrou. Passar pelo Congresso Nacional é, sem dúvida, uma alteração bastante significativa. Nós precisamos fazer um bom debate nessas eleições de quem, afinal de contas, nos representa. Eu acho que isso é fundamental. Porque, muitas vezes, o próprio eleitor sequer se lembra de quem ele votou. A gente sabe disso, e tem muitas pesquisas que mostram isso. E, muitas vezes, ele acaba escolhendo o seu candidato por questões que não estão muito ligadas aos seus interesses reais. Estão ligadas, muitas vezes, a alguma fala mais bonita, ou algum parentesco, ou alguém que indicou, tudo isso precisa ser revisto. Isso tem a ver com a maturidade da nossa democracia. Nós somos um país bastante jovem, de um exercício democrático bastante recente. Vamos lembrar, nós saímos da ditadura ali nos anos 80. Então, nós estamos bem engatinhando o que a gente entende por democracia. E, além de tudo, a gente precisa compreender, de fato, quem representa os nossos interesses. E esse é um debate fundamental. É claro que nós precisamos levar para dentro do Congresso Nacional, mais a cara do próprio Brasil. O Brasil é diverso. O Brasil tem mais mulheres. O Brasil é meio a meio. Mulheres tem mais mulheres, inclusive, do que homens. O Brasil é um país majoritariamente negro. De alguma forma, eles precisam estar lá representados. E o Brasil, não há a menor dúvida, ele é um país de trabalhadores. Então, os trabalhadores precisam estar representados dentro do Congresso Nacional. E é claro que a gente precisa mobilizar a sociedade para isso. É lá na Casa do Povo que, de alguma forma, a gente está debatendo essas diversas questões. De alguma forma, é no Congresso Nacional que as leis são colocadas, que os grandes debates são feitos e que, muitas vezes, a gente sequer presta atenção. A gente presta muito atenção na eleição presidencial, na eleição do Executivo, que é fundamental, é bastante importante. A gente está vendo o preço que nós estamos pagando para uma eleição de uma figura como Bolsonaro. mas a gente precisa olhar também que o Congresso Nacional é fundamental para que a gente coloque minimamente, no mínimo, em debate a nossa pauta. A pauta que caminha para um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário e que os direitos dos trabalhadores sejam preservados e sejam ampliados. Isso é bastante importante. E vamos lembrar, é óbvio que a gente sabe que na democracia liberal o poder do dinheiro tem muita influência. Ou seja, na nossa democracia, os recursos fazem muita diferença. Mas a gente sabe também que a mobilização das pessoas, a organização das comunidades, os sindicatos, ou seja, as grandes organizações dos trabalhadores, todas elas têm capacidade e têm representação bastante significativa e importante. Então, quando a gente caminha por meio dos movimentos, por meio da organização coletiva, dos trabalhadores, das periferias, das mulheres, dos negros, enfim, dos diversos segmentos que compõem a nossa sociedade, a gente vai espelhando melhor o que ela representa. E ali, certamente, a gente vai fazer bons debates. É claro que essa mudança não acontece de uma hora para outra. Você não sai de um congresso como a gente tem, extremamente conservador, contrário à pauta trabalhista, para um congresso progressista, de defesa da pauta. Mas a gente vai mudando aos poucos. E a gente mudou muito antes. Tivemos um retrocesso bastante grande no último período. De alguma forma, nós podemos reverter isso. E eu acho que esse é o grande desafio dessa eleição. 2022 é um ano bastante importante. É um ano que, de um lado, a gente pode continuar no caminho que nós estamos, esse caminho devastador, desastroso, que só no caso da pandemia, nós estamos falando aí em mais de 600 mil mortes que poderiam ser evitadas, a maior parte delas, inclusive. Nós estamos vendo a desestruturação do conjunto dos direitos do trabalho, o enfraquecimento da renda, a inflação invadindo a vida das pessoas. Mas, além de tudo isso, a gente está vendo uma redução no nosso grau de civilidade. Como é que pode a gente ver o que a gente viu aí no Rio de Janeiro, a morte de um trabalhador imigrante, como a gente viu agora? Isso é inadmissível. Não é inadmissível do ponto de vista da visão humana, da visão como a gente encara o que nós nos entendemos como seres humanos. Isso é muito grave. E esse debate precisa ser feito. Ele era imigrante, ele era negro e ele era trabalhador. A gente precisa falar disso. A gente precisa, nas eleições, de alguma forma, mudar o rumo civilizatório desse país. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de precisar a gente consiga encontrar um outro caminho que não o que a gente está trilhando hoje. Tomara também que possamos ver muitos representantes, muitas pessoas, mulheres e homens que queiram representar esses interesses se postulando também. Senão a gente não vai ter quem votar também. Não há a menor dúvida. e ao mesmo tempo tendo condições de ser encontrado. Porque um outro problema também é que a gente sabe que a mídia sempre esconde, a grande mídia pelo menos, sempre esconde aqueles que representam os mais fracos, aqueles que representam a classe trabalhadora. Então acho que nós estamos num grande movimento. Um programa como esse, inclusive, Renata, faz um pouco esse papel. Cumpre esse papel de trazer aqui debates importantes para a classe trabalhadora, personalidades, dirigentes, que de alguma forma estão aqui para mostrar um outro perfil, uma outra visão de mundo, uma visão de mundo, inclusive, que é mais próxima de quem está nos assistindo, que muitas vezes não se vê representada nos grandes canais, nas grandes redes de televisão. Sim. Com isso, Fausto, eu quero te agradecer, então, por ter participado desse nosso primeiro novo Giro Sindical, lembrando que a gente vai trabalhar para uma reformulação aqui do cenário, da nossa qualidade técnica, mas que a gente já venha aqui juntos, de EES e SintCT, ocupar um espaço agora também na TVT. Então, eu te agradeço muito por essa entrevista e para você fazer agora suas últimas considerações. Não, eu que agradeço o convite, agradeço, é uma honra poder estar aqui, fazendo o primeiro programa dessa nova parceria, uma parceria bastante importante, uma parceria sindical, uma parceria de instituições criadas e mantidas pelo movimento sindical. O DIES é uma instituição de mais de 65 anos, criada e mantida pelo movimento sindical, a TVT é uma criação do movimento sindical, e tudo isso financiado com recursos sindicais. Eu acho que isso é importante, são recursos dos trabalhadores que estão construindo, que estão construindo uma outra forma de olhar o Brasil e apresentar isso na mídia, na grande mídia. Eu acho que a gente poder estar aqui conversando na TV aberta é fundamental. Vamos chegar mais longe e vamos levar esse nosso debate para mais lugares. Muito bom, Renata. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, eu sou Renata Beuzuncis e esse é o primeiro de uma série de muitos novos giros sindicais. Seguimos. e esse é o primeiro Legenda Adriana Zanotto